Olá meninos e meninos deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Angel, estou ótima e toda cheirosa aqui com um top 6 nacionais que superam importados, isso mesmo são aqueles perfumes nacionais, gente, que tem um banho e muito importado aí, tá? Pra mostrar pra vocês que a nossa perfumaria brasileira é show de bola, né? E você, meu inscrito, minha inscrita, já tá cheirosa, já tá cheirosa? Que maravilha! Aqui é todo mundo cheiroso e cheirosa, por isso quero saber o seu cheirinho Quero saber! Deixa pra mim nos comentários aquele cheirinho que você passou hoje Eita que tá maravilha, não tá? Então bora lá pra esse vídeo que tá simplesmente divino, gente Todos aqui, a minha seleção inteira, são perfumes extremamente maravilhosos, tá? O primeiro é o nosso Diva Splendida, da Eudora Pra já meter o pé na porta mesmo Porque isso daqui é simplesmente maravilhoso Tem calda, tem cereja, tem langue, tem tuberosa, tem tudo de bom Ele é bombástico, tá? É perfume pra você que gosta de perfumes bombas Não são todos aqui bombas não, tá? Já comecei com a bomba pra poder agitar o negócio, né? Mas tem aqui também vários estilos de perfumes, tá bom? Então esse daqui realmente é um perfume que chama atenção Que é pra você conquistar, pra você arrasar, pra você aí Quando você vai num encontro romântico, que você quer marcar sua presença Que você quer ser invasiva Porque sim, é um perfume invasivo, tá? Aquele perfume que deixa rastro Então Diva Splendida pra você que gosta dessa calda Dessa calda, dessa cereja Esse langue que é a flor do amor Se joga, tá? Que é simplesmente divino Agora eu quero falar pra vocês aqui da nossa Lecine, né? Que é essa empresa que trabalha com decantes Esses frasquinhos aqui de vidro Que vem com borrifador, tá? Eu sempre deixo aí pra vocês o link do site da Lecine Por quê? A gente tem também Insta, tá? Por quê? Pra você clicar direto pra lá conhecer perfumes, né? Que a Lecine, ela trabalha com decantes Que é pra você conhecer perfumes e evitar o blinde, tá? Lá tem nacionais importados, tem contratipos Tem lá uma galera lá de perfumes pra você conhecer, tá bom? Vou deixar o link e também nosso cupom de desconto Maravilhoso, viu? O próximo aqui, gente, é o Boticário Nosso lindo tradicional Que é um floral frutado Que é muito bem estruturado Muito bem elaborado Um perfume fino, um perfume rico Um perfume espetacular Isso mesmo Quando eu falo que supera importado Gente, não é só de cheiro Não é só de performance Porque isso depende muito da pirâmide olfativa, tá? Tem perfume importado que eu passo Fica três, quatro horas na minha pele Então não é porque é importado Que vai fixar mais Que vai ter maior durabilidade Depende muito da estrutura dele também Tá bom? Então vai depender de várias situações e ocasiões Aqui, o que que acontece? É um perfume muito bem estruturado Que tem uma ótima performance da minha pele Um perfume floral frutado Como eu disse pra vocês Tem framboesa Tem a nota de bambu de saída Tem folha de violeta Que traz aí Um aconchego Um conforto gostoso Tem a fresa também É um floral leve É um perfume realmente, gente Divino, tá? Que supera as muitas expectativas Que nós temos, né? Porque às vezes como um perfume nacional Ah, que é nacional Não é igual a importado Às vezes supera importado Como é o caso aqui do nosso linda, tá? Muito maravilhoso Muito cheiro de rica De mulher poderosa Quando você passa E você se sente, não é isso? E isso é que é importante É se sentir mesmo Porque quando você se sente Ninguém diz o contrário, tá? Eu sou poderosa Eu sou e pronto, acabou Quem é que vai dizer que você não é? Eita, ninguém Não é verdade? Agora o próximo, gente É Natura Essencial Único Um perfumão, tá? Um perfume aí Que gruda muito Que deixa rastro É um perfume simplesmente divino Que tem pimenta preta Que a pimenta, gente Ela é um pouquinho evidente, tá? Se você tem problema com a pimenta É bom sempre experimentar o perfume, né? Delicinha demais Pra evitar o blight, tá? Eu sempre falo com vocês Eu falo que os perfumes são delícias Eu mostro pra vocês Mas cada pele é cada pele Cada pele é uma sentença, não é isso? Então a projeção, a fixação As notas que vão se destacar Vão depender muito de pele Então tem que experimentar na pele o perfume, tá? Pimenta preta É um perfume glamuroso Tem damasco Que tem rosas Uma pirâmide olfativa aí maravilhosa Tem potência, tá? Então é um perfume de poucas borrifadas Você fica cheirosa aí por horas, né? Um perfume que gruda super Então se você quer um perfume aí Com cheiro aí Que super importado Essencial Único É uma melhor opção aí pra você, tá bom? Agora eu adoro aqui novamente Deluxe Isso, gente Esse frasco é lindíssimo, né? É a cara da riqueza É a cara do poder Tem abacaxi Tem saída cítrica, né? Ele é um chip Então ele tem saída cítrica Tem corpo floral frutado Tem madeiras de fundo Tem o patchouli Aqui o patchouli é bem tranquilo, tá? Sinto ele mais aí depois de 20 minutos Depois lá no dry down Sinto ele um pouquinho mais intenso Mas assim, é um patchouli que vem moderado Não é patchouli brabo, né? Aquele patchouli que muita gente não consegue aí Ficar com perfume Porque o patchouli é zeterroso Aqui no caso não, tá? O patchouli é tranquilo As madeiras também são tranquilas Tem a violeta Tem flor de laranjeira Tem damasco Tem sândalo É um perfumão Gosto de usá-los na tarde Às noites, tá? Mas você tem o seu frasco Você usa quando você quiser Sem falar que é muito compartilhável Você menino, você menina Se joga na fragrância, tá? Se você gosta desse estilo aí De perfume com cheiro de rica Se joga aquele perfume Que supera importar Se joga nele O essencial único também, gente Eu acho um perfume muito Muito, muito, muito compartilhável, tá? É um cheiro assim Simplesmente divino Tem um lado aí bem gostoso Um lado é... Que puxa aí pro masculino, né? Pras notas, digamos, masculinas, né? Da perfumaria Então, realmente É um amadeirado bem gostoso Que ele tem E o Deluxe, gente É um perfume também Super compartilhável, tá? Você se joga Se você gosta Desse cheiro de rica Desse cheiro riquentado De um perfume Muito bem estruturado Próximo aqui É o nosso Elize Blanc O Boticário, gente Que já é uma riqueza De frasco, não é? São perfumes aí EDP São perfumes com maior Concentração de essência O Deluxe também é EDP, né? Da linha EDP Da Eudora Essa linha toda aqui De Elize São perfumes maravilhosos Temos, inclusive A família Elize toda aí, tá? Pídeo da família Elize toda aí pra vocês Então, sim, gente É um chipre frutado Que tem pêssego Tem ameixa Tem pera Tem framboesa Tem rosa Eita, que é maravilhoso, né? O frutado dele é bem aparente Bem proeminente na minha pele Eu sinto desse frutado Desde o início Em O'Dragal Um perfume que fixa Super legal Que deixa rastro Não chega a ser Aquele perfume invasivo, tá? Portanto, dá pra você ir Pro seu trabalho Pra reuniões Pra encontros Pra casamentos É simplesmente aí Versátil Com cheiro de glamour É um glamouroso aí Que traz muita versatilidade Pro seu dia a dia Né? Eu sempre falo, gente Você tendo seu perfume Use aí Quando você achar mais adequado Pra você, né? Tem vezes aí Que eu tô de boletom Dentro de casa Aquela coisa toda É todo E eles é banque Então você tem que usar Quando você achar Que fica confortável Pra você Obviamente que é um perfume Sim, que tem uma vibe Mais aí É... É... Noturna Pra ocasiões especiais Digamos assim Né? Nem é noturna, gente Ele fica aí Dá pra você usar Durante o dia Tranquilamente, tá? Mas assim Pra ocasiões formais Eu acho que ele fica Simplesmente maravilhoso Você fica divina Com eles e branque, tá? Vale cada centavo Inclusive Esse perfume Próximo também É o Boticário Que é o Acordes Harmonia Essa maravilha aqui Que é o que, gente? Um perfume Que tem cheiro de limpeza, tá? É maravilhoso, sim Mas é pra você Que gosta de perfumes Com cheiro de limpeza Porque se você não gosta Aí não é pra você Não é isso? Um perfume Que traz aí Muito aconchego Muito conforto Que tem muitas notas aí, gente Aldeídicas, tá? O que que são os aldeídos? São notas aí Que realmente remetem À limpeza Aqueles cheirinhos aí De limpeza Cheiro de limpo Cheiro clean Cheiro maravilhoso Cheiro de rica Cheiro de sofisticação É isso? Acabei de tomar banho Com sabonete de mil reais É isso É aquele tipo de perfume Que qualquer pobre Fica rico na hora Eu sei Porque quando eu passo Eu fico rica na hora Então é aqui, né? É vivência, tá? Quando eu uso Eu me sinto Então pronto Acabou, gente Se você se sente É isso aí que acontece, né? Uma vibe boa Que passa pra gente Isso é que é importante Na perfumaria Você passa um perfume Você sente uma coisa Você passa outro Você sente poderosa Você passa outro Você fica aí Mais Viva, né? Mas, gente É muita coisa legal, né? E esses aqui Que super importados Realmente tem uma vibe aí Perfeita De cheiros ricos Cheios Igual o Splendia Tem um cheiro mais sensual Todos são perfeitos E pra você Qual é o nacional super importado? Deixa aí nos comentários Que eu quero saber Não se esqueça do like E se inscrever no nosso canal perfumado Beijo